O negócio é o seguinte, final de ano, né? E a gente debateu muito aqui aquela lei que proibiu os fogos de artifícios com barulho aqui em Curitiba, né? E tem gente que era contra, tem gente que era a favor. Mas uma coisa é certa, os fogos podem sim assustar e machucar os bichinhos de estimação por tabela. E quando o problema não é apenas o barulho. E aí, como é que faz? Teve um caso em que um rojão... Ó, essa história aqui, minha gente, é terrível. Tem uma história aí de que o rojão pode ter sido amarrado ao focinho de uma cachorrinha. Você acredita nisso? Você acredita que tem gente que faz uma maldade dessa? Tem como acreditar numa crueldade dessa? A gente vai mostrar agora situações assim que infelizmente foram registradas aqui na nossa região. Cuidado! Humanos inconsequentes deixam cão bravo, ferido e fragilizado. Então ele arrombou. E daí ele, no desespero de ficar andando pra lá e pra cá, ele arrombou a final do quarto. A gente foi passar a virada de ano na casa da minha sogra. E daí a gente recebeu a notícia da vizinha da frente que um dos meus cachorros estava dentro de casa. Aí essa não está dentro de casa, a gente ficou, falou assim, como que ele entrou, né? Porque não tinha nem como entrar, porque a casa toda fechada. Na hora que a gente olhou, que meu marido desceu do carro, aí foi aquele desespero dele já com a face toda cortada, ensanguentada e aquele sangue já um pouco mais seco. Apolo só queria fugir do barulho da queima de fogos de artifício na virada do ano e por pouco não perdeu a visão. Ele acabou tentando colocar a cabeça pra dentro, empurrar a porta, porque por a porta ter uma camada de vidro, eu acho que devido ao desespero dele e a força, ele acabou colocando a cabeça e arrebentando o vidro. Mas um pouquinho ele não ficava cego, não perfurava por dentro, né? E por pouco ele não perdeu a visão do olho direito. Os cães costumam ser mais sensíveis ao barulho. Eles ouvem quatro vezes mais longe que a gente e detectam o dobro da frequência que suporta o ouvido humano. E a comemoração das pessoas se torna um tormento pra esses bichinhos. O primeiro instinto do animal é a fuga e é aí que os acidentes como este acontecem. Ele tá mais medrontado, passa um carro com um pouco mais de barulho, ele já fica, já... Ele já se recua um pouco, ele já fica aquele cão acuado, né? Igual os cachorros na rua antes não passavam, aqui na rua não chegava perto do portão. Então, os cachorros ontem, hoje, chegam perto do portão, ele já fica meio, né? Bem ressabiado. Muito ressabiado.